Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar uma videoaula resolvendo um exercício que é meio teórico sobre ligações químicas, tipos de interações que a gente tem aí. Considere as seguintes propriedades. Energia de ionização baixas. Quem tem energia de ionização baixas normalmente são os metais. Aí temos órbitas de valência vazias que também ocorrem em metais. Poucos elétrons de valência diante do número de orbitais de valência. Também é comum ocorrer em metais, mas aqui em ligações metálicas. E a elevada condutividade elétrica também característica do que ocorre com metais. E principalmente se a gente estiver falando das ligações metálicas por causa do mar de elétrons que existem quando a gente fala sobre a condutividade elétrica. Essas características se referem a ligações covalentes? Falso! Ligações covalentes acontecem quando a gente tem um ametal se ligando ao outro ametal. Quando a gente tem um ametal se ligando ao hidrogênio. Ou quando a gente tem um hidrogênio se ligando ao hidrogênio. Não tem nenhum metal sendo envolvido em ligações covalentes. Então é falso! Interações de van der Waals? Não! As interações de van der Waals são interações intermoleculares. Não tem relações com essas propriedades que foram citadas acima. Ligações iônicas? As ligações iônicas são ligações que ocorrem entre metal e ametal. Ou são ligações que ocorrem entre metal e o hidrogênio quando eles se comportam como hidretos, recebendo elétrons. E não é o caso das propriedades acima também. O caso das propriedades acima são as ligações que a gente chama de ligações metálicas. As ligações metálicas, aqui onde eu tenho metal também, são as ligações iônicas. Onde existe a formação de sais. Onde existe uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão se ligando. Quando eu falo sobre ligações metálicas, são ligações que ocorrem entre um metal e outro metal. Geralmente esses metais aí são o mesmo metal. Só átomos de sódio ligados entre eles. Na, Na, vários átomos de sódio ligados entre eles. Só átomos de potássio ligados entre eles. Mas pode acontecer também de eu fazer uma mistura de metais. Tem mais do que um metal fazendo ligações metálicas entre si. Então as ligações metálicas, elas são verdadeiras. Cada uma dessas propriedades para esse tipo de ligações. Nenhuma outra ligação tem essas quatro propriedades aí que foram citadas neste exercício. Então a letra D, ligação metálica, é a alternativa correta para essa questão. Basicamente é isso. Não é ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio também é um tipo de interação intermolecular. Não é uma ligação química. Assim como a interação de Van der Waals, tá bom? Embora a gente chame de ligação, né? Ligações de hidrogênio ou ligações de ponte de hidrogênio. Não é uma ligação química e sim uma interação química. A alternativa correta são ligações metálicas. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo. e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo.